Muito boa, deixa eu pegar aqui a última pergunta que eu tenho aqui, que tá anotada. Mudando de status, deixa eu ver, isso, eu ia falar. Mudando o status nos Estados Unidos, estando legalmente estudando, tem como um dia chegar ao green card, doutor? Tem, tem, sem dúvida, a mudança de status, ela te dá status legal aqui no país, você ficando legal pode chegar ao green card, um exemplo típico é de oferta de emprego, é dos EPs da vida aí que a gente mencionou, né, o Paulo falou no início, você estando legal qualifica pra aplicar pra isso, e mesmo que no curso desses processos você decida voltar pro Brasil, o teu EB aí, por via oferta de emprego, pode continuar com você no Brasil também, então tem possibilidade, sim.